Música Olá, bom dia! Terça-feira, dia 6 de setembro, está no ar o Zoom Notícias. E o dia amanheceu com sol, entre nuvens, mas a previsão é que amanhã comece a chover. Hoje, as temperaturas variam entre 17 e 28 graus. Atenção, motoristas! A lei do farol baixo está suspensa pela Justiça Federal. Em vigor desde o dia 8 de julho, a lei do farol baixo tornava indispensável o uso das luzes nas rodovias, também durante o dia, para todos os veículos. O farol baixo nada mais é do que o farol, até então exigido somente durante a noite e dentro de túneis. Apenas para as motocicletas, o seu uso durante o dia e a noite em todos os lugares já era obrigatório. A decisão, feita pela Justiça Federal, já está valendo. A proposta não anula as multas que já foram aplicadas até o dia 2 de setembro. Mas farol aceso ou não? Nas ruas, perguntamos a opinião dos motoristas. Eu prefiro aceso. Eu acho que dá mais segurança para a gente e torna o outro mais visível e eu também. Não. Não. Foi suspensa, vou parar. Eu, a princípio, vou continuar aceso. O ruim é que cabe te carregando a bateria e que esquece, né? Nós já acostumei assim, agora eu vou continuar usando. A sentença ainda é provisória e determina que a punição só pode ser aplicada quando as rodovias forem sinalizadas. O Denatran informou em nota que vai recorrer à decisão. Eu acho que essa lei vai para frente, não. Não vai ter mais essa lei, não. Vai acabar de vez. Temos que aguardar e acompanhar o que vai acontecer pelo governo. Mais um governo entrando, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no Brasil. A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana informou que não recebeu nenhum comunicado quanto à mudança. E está em busca de emprego. O Cine de Nova Friburgo está com vagas abertas. Uma vaga para cozinheiro de comida japonesa. Uma vaga para mecânico com experiência em manutenção de caminhão. Uma vaga de motorista de caminhão de reboque. Uma vaga para instalador de acessórios e isso filme. Uma vaga de rebobinador. Uma vaga para serviços gerais e auxiliar de armazenamento. Uma vaga para auxiliar de instalações e reparos de serviços de internet, TV e outros serviços adicionais. Quatro vagas para costureira. Duas vagas de empregada doméstica. Uma vaga para camareira profissional. Uma vaga para serviços gerais. Uma vaga para marketing e e-commerce. Uma vaga para representante comercial. E começa hoje uma série de encontros com os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. As reuniões acontecem na usina cultural e o tema é cultura. O espaço fica na Praça Getúlio Vargas, 55, no centro. E o encontro está marcado para as seis e meia da tarde. Os interessados devem chegar cedo, pois as vagas são limitadas. O Zoom Notícias fica por aqui. Mais informações do Zoom TV Jornal inédito de 15 para as 7. Nossa equipe espera por você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Zoom Notícias do Zoom TV Jornal inédito de 15 para as 6. Amém.